Opa, tudo bem por aí? Você é o Kyle? Sou eu sim. Escuta, a gente soube que você tá vendendo um carro, é isso? Tô. Eu tenho um Jeep lá atrás, cara. E aí, podemos ver? Claro, venha comigo. Eu não contei que andar muito, né? Acontece que eu mandei o Diesel Dave e o Muscle darem uma olhada num Jeep Grand Cherokee de 98, que eu achei na internet. Ele tem um motor a gasolina de 5.9 litros e deve ter toda a potência pra poder correr naquela pista. E é barato, então a gente vai poder usar o resto da grana pra melhorar a suspensão pra ela não quebrar na primeira curva. Ele tá ali, cara. Só uma olhada nisso. Nossa. Tá meio enferrujado. Como é que a gente chega lá, cara? É só pular, assim, ó. Olha. Opa! Consegui. Será que a cerca aguenta? Ai, eu pareço um tanque. Beleza, vamos ver esse Cherokee. Peraí, tá meio zoado por aqui, hein? Tem algum problema no eixo traseiro. Eu fiz uma solda caseira nele só pra... É, mas olha só. O eixo, as rodas, a carroceria, nada disso importa. Vamos jogar tudo fora. Contanto que ande, pode ser exatamente o que a gente tá procurando. Mas vão ter que se virar com as Vespas. Vamos tentar. Atenção, Vespas. A gente vai entrar. Fica à vontade, cara. Ele é um encantador de Vespas. Tem esse apelido desde o colégio. Eita! Que isso, cara? Que ninhozão é esse, cara? Eu vou dar é um chute. Não faz isso, não faz isso. Não vai chutar não, hein? Não, chuta. Que besteira que você fez? Como você é burro, cara? Sai logo daqui, cara. Por que você fez isso? Pela, foi bolice. Elas estão por todo lado. Eu vou pegar um inseticida. Você tinha inseticida o tempo todo? Não, tá lá em cima, né? Eu não achei que você fosse entrar no carro. Fala pegar, cara. Que tática peculiar, hein? Eu nem sei o que dizer. Na minha cabeça eu vejo um ninho de Vespa e eu já chuto. Eu não tenho medo de nada. A não ser Vespas. Agora o bicho pega. Mas que diacho esses caras estão usando? E aí, vocês estão prontos? Ah, malandro. É agora, suas b******as. Abre a porta aí. Elas vão sair irritadas. Arre! 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 E aí, estão prontos? Vai cá, merda! Vai, vai! Ali, ali! Vai, pega ele! Vai, vai em cima! Que carnificia. Eu só via sangue. Todo mundo correndo. As pecadas e os dentes rangendo. O medo na cara de todos. Eu só pensava em salvar o meu amigo. Estava nas trincheiras, sob um ataque de granadas e tudo que eu tinha era uma lata. Se acabasse o fluido dessa lata, eu estaria condenado. Estão mortos. Os defensores das Vespas não vão curtir esse episódio, hein? Será que o carro anda? Isso a gente vai descobrir agora. Vai lá, cara. Descarregou a bateria. Tem que fazer uma chupeta. Vamos ver. Escolam um spray de micro-óleo. Vai, grandão. Dá dois mil RPM. Vai pegar. Eu sei que vai. Não vai rolar. Eu imaginei quando o Heavy D pediu pra gente ver que não seria nada fácil. Porque tudo que é fácil, ele mesmo faz. Olha só, cara. Eu sei que o Heavy D combinou com você uns mil dólares. É. O motor não tá ligando. Então, o que acha de 300? Se for pra vender por 300, eu sei que eu consigo fazer ele funcionar. Porque aqui tem um p*** motor V8 5.9. É uma raridade, cara. Tá, beleza. Eu pago 500, então. 500 e você ajuda a gente a levar pra fora. Tá bom. Fechado. Legal. Vamos nessa. Vamos guinchar isso lá pra fora. Sendo honesto, eu tô achando que vão ser quatro dias de tempo integral pra fazer esse carro pegar. Vamos com cuidado. Porque os freios estão uma porcaria. Opa, opa. Aê. Foi direto. Dá a mosca. Mas eu não vejo a hora de dar o fora desse ninho de vespas. Como é que é? Um ninho de vespas. E aí, pessoal? Prontos pra ver onde a mágica acontece? Essa é minha oficina. É minha oficina, na verdade. Entrem e conheçam a Goons Garage. Sai da frente. A sua cabeçona tá na frente. Vai. Recomeçando. A oficina não é dele. Eu abri a Goons Garage aqui na cidade de Mesquite há quase um ano. Chamei o Tyson pra dar uma mão. A gente personaliza picape, suspensão, rodas, pneus. O que precisar pra pagar as contas. Essa aqui é a nossa oficina. Não vai se perder, hein? Olha isso. É demais. Temos tudo que alguém precisa, tirando os equipamentos. Vai lá, dá uma volta, dá uma olhada. Só não senta no sofá, tá? É. É, má ideia. Pra mim, abrir uma oficina era um sonho desde que eu era pequeno. Dá uma viradinha. Mas como eu sou novo nisso, de ser dono, eu já gastei cada centavo que eu consegui encontrar e... É frustrante eu não poder comprar os equipamentos legais que eu preciso. Beleza, gente. Vamos lá. Tyson, tá enxergando? A gente tenta fazer do jeito antigo, aquela mecânica meio caseira, sabe? Mas, por mais que seja estressante, eu não desisto, porque eu quero mostrar pra todo mundo que a gente é capaz e quero mostrar pra aqueles que estão no meu ramo que eu consigo trabalhar muito bem na minha oficina. Lembra o que temos que fazer? O Heavy D nos pediu um projeto de Tough Truck, né? Temos 5 mil dólares de orçamento e o carro vai correr numa pista cheia de obstáculo, que vai ser bem cruel. Eu tenho uma Blazer 87 aqui na oficina. A gente trocou por um turbo. Tem um pouco de ferrugem, então a gente vai fazer painéis pra carroceria e para-lamas. E vamos tirar o que tiver sobrando e a ferrugem. Eu quero fazer uma estrutura tubular. A pista pode ficar meio turbulenta, então vou colocar bancos especiais com tiras. Depois vamos limpar o motor e colocar uma árvore de camis com umas engrenagens. Eu vou trocar a junta do cabeçote e afinar a injeção eletrônica. O eixo não tá lá muito bom, então eu vou trocar por um eixo Yukon e vou colocar uma ruela de trava. Peguei um conjunto de pneus de 109 centímetros junto com rodas de 17 polegadas pra corrida. Eu vou deixar um estepe atrás pra amortecer pro caso de o Heavy D resolver fazer contato por trás. Vamos desmontar por inteiro e fazer esse carro andar pra nós podermos chegar lá e vencer. Eu acho que ele ainda tem tudo de fábrica. Entrou alguma coisa na sua boca? Pô, quase que eu engasguei. Nós começamos a desmontar a blazer. Tiramos o paralamas, nos livramos do peso a mais pra podermos começar a fazer as peças novas e colocar a estrutura tubular. Tem que ser mais leve, porque vai levar a dois caras pesadinhos. Caras pesadinhos? Mas eu sou uma tripa. Poder do Diesel Mais força aí, hein? A gente desafiou dois dos nossos ex-mecânicos que acabaram de abrir uma oficina pra uma corrida de Tough Truck que vai ocorrer exatamente em 4 dias. Vocês fazem uma picape, a gente faz a outra. 5 mil por equipe. Se a gente perder pra vocês, a gente dá um gás na sua oficina. A gente vai fazer a divulgação e apresentar vocês. Eles são irmãos pra mim. Mas perder pro Chet ou pro Tyson seria bem difícil de engolir. E, sendo bem honesto, eu não tô a fim de engolir, não. Olha o que a gente tem. É o seguinte, o motor não liga. Mas que porcaria. Tipo, não sobrou nada aqui. Olha só. Cuidado com só pra isso, cara. Só tem merda aqui dentro. Enfim, o preço original de venda era de mil dólares e a gente baixou pra 500. Esse jeep precisa de muito trabalho. A primeira coisa que a gente vai fazer é reviver esse motor com combustível fresco e uma bateria nova. Depois, vamos tirar um pouco do peso e abrir espaço pra trabalhar ao cortar o teto do carro. A gente vai pôr uma estrutura tubular de aço de 5 centímetros. Pra gente poder colocar uma suspensão independente de nível militar e amortecedores de 50 centímetros, a gente vai colocar vigas novas de aço no chassi. Vamos tirar a caixa de transferência de dentro do carro e refazer tudo com peças novas, incluindo correias e rolamentos. Depois, vamos finalizar com pneus de 124 centímetros e rodas beadlock que aguentam qualquer terreno rochoso. Vamos colocar bancos de corrida e pegar emprestado uns itens de estressamento do Brodozer. Parece que isso vai dar um pouco mais de 5 mil dólares. Não vai não. A gente só vai concluir isso a tempo se usar o que a gente já tem. Mas será que isso não é tarapaça? Não. Isso não é tarpaça. São o que a gente já tem. Eu tenho aprendizado. Eu tenho aprendizado. Eu sei que vai trazer para... Eu estou precisando. Eu estou precisando.